Mais, olha o gol, olha a chance, gol, gol, Twister, anota aí, Lucas, Lucas, 1 a 0 Twister. Jogão, com o J maiúsculo, cruzamento, gol, 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 a BB Futsal vai para a rede, Max Ray, Max Ray é o nome da fera, jogador experiente, o Biro perdeu, Wesley tocou, gol, gol, Twister, anota aí, Fernando Sanches é o nome da fera, Fernando balança a rede, está na frente, Twister 2 a 1. O gol da Liga Bissosa, o Série Ouro, errou o passe, olha agora, finalização, gol, gol, Twister, anota aí, o Wesley, o nome da fera, a fera não poderia passar em branco na decisão, Baltinho, Paulinho, rolou, gol, 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 a BB Futsal vai para fazer o segundo gol, diminui, está 3 a 2, Biro, para se redimir, ele queirou no segundo gol do Twister, faz o seu gol, coloca, vivo no jogo, a BB, cruzamento, gol, 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 a BB, anota aí, Bruno, no nome da fera, cobrança de escanteio, a bola foi pertinho ali, debaixo da trave, Bruno balança a rede, vai para a cobrança, Paulinho, guardou, já está autorizado, correu, bateu, guardou, Não é replay, não é replay, não, é o Biro, correu, bateu, guardou, João Matheus contra a rede, e o gol, 2 a 2, voltinho contra Paulo, ele fica saracutiando ali, correu, bateu, Defendeu Paulo, defendeu Paulo, defendeu o goleiro, brilha a estrela de Paulo, para o Twister basta fazer, para ser o campeão, a BB tem que defender com o Andy, tem que bater atrás, não tem que ir para fora, correu, bateu, BOL! 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 O Twister, ex-campeão numa bola sobrenatural.